Fala pessoal, Gabriel Oliveira Oi, 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 aqui é a Larissa E no vídeo de hoje a gente tá aqui em Capitólio A gente resolveu passar um frio aqui E a gente vai mostrar tudo aí pra vocês É, já tomamos um belo café da manhã E já vestimos roupa de banho aqui E a gente vai pra um passeio de lanche agora Vamos com a gente Isso mesmo, pessoal E dessa vez a gente veio numa excursão E a gente vai mostrar alguns detalhes aí pra vocês Segue o nosso café da manhã aí pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já vestimos de roupas de frio Gabriel já tirou a calça dele E a gente vai fazer o passeio de lanche Aqui nessa paisagem linda Isso, vai durar 3 horas mais ou menos A gente vai deixar um pouco aí pra vocês E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Olha aí pessoal que bacana, tem alguns espetinhos, aí tem alguns lugares que dá para tirar umas fotos bacanas, pedreiras ali, tem bastante gente Esses cortezitos aí, essas pedras, é conhecido como pedra de Satomé, que deu aula em Satomé das Letras Mas é vizinho aqui do lado, faz parte do lado Mas no lago a gente tem 1.442 quilômetros navegável, 39 cidades de volta também Música Pessoal, tá frio pra caralho, mas eu vou pular Pessoal, olha que bacana, aqui tem um barzinho no meio do lago, e aí eles fizeram uma piscina Ficou muita hora, muito show, vou mostrar pra vocês Música 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 Pessoal, acabamos de sair do passeio de lanche e vim contar pra vocês uma coisa que ninguém conta sobre Capitólio Capitólio A verdade é que ninguém vai ou fica mesmo em Capitólio, é isso mesmo Essa região aqui ó, é conhecida como Rio Tuvo, vai ter o nome aqui E pra onde a gente vai agora, que vai ser a casa onde a gente vai se hospedar Lá tem piscina e tudo É conhecida como a região Escarpas do Lago Ou seja, as pessoas vêm pra cá passear de lancha Nesse lugar lindo, maravilhoso E depois se hospeda em Escarpas do Lago Legal né, a gente também não sabia Música 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 Aqui próxima a Capitólio, existe diversas opções pra você passear Desde aquatriciclos, desde asa delta, até balão Muitas pessoas não sabem né Então, o que não falta é opção pra você se divertir em meio a natureza Música Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado Quero te pedir pra se inscrever no nosso canal Vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês Não esquece de deixar seu like também Música Música Música